O Stupe, cara, o Stupe não migrou ainda, acho que tá puto. Por que ele não migrou? Ele tava refazendo, sei lá, pediu os recursos pro pessoal e tava lá. Foi ele, Felipe. Não tenho com ele, não. Eita, porra, pobre é foda, né? Vai perder. Não. Galera, agora a gente tem parceria com a Kodashop. Então se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Sei lá, velho. Toma na boca. Não, sim, você com certeza se gastou aí brincando, você gastou uns 20 conto nela. Muito mais. Muito mais. 20 conto eu gastei, tá louco? Muito mais. O quê? O Cazu? Muito mais. Meu filho. O Cazu gastou, só de 20k o Cazu gastou foi de ambar, porra. É tipo uma porra. Bobo que acontece, cara. Rodrigo, é pra você ver assim, ó. É que o que acontece assim, antes eu brincava pra me divertir, então eu não me preocupava em upar conto. Agora, no finalzinho, que eu dei uma upada nela, é a mesma coisa do Licas. O Licas é um, cara, que, tipo, brincava e... Antes de subir os pés, que eu pegava os três, cara. Quando mudou lá pra aparecer os três do geladinho, todo dia eu pegava os três geladinhos. Olha, só de geladinho, um mês, ele gastou isso aí. O negócio é... Mas, ô, 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 Cazu... Aí você vê, Cazu, você pega uma conta dessa aqui, ó. Ó, não saiu por seis. Pois é. Aí vale a pena? Claro que vale. Dois conto. Dois mil anos depois. Ó, o Big procurando, o outro vai dizer que tu não acha, mano. Meu Deus do céu, hein, Big. Não tem, não. Eu tô procurando é de exército. De exército, manda o vigilante. Por que tu não mandou o vigilante? Hum? Conta os três, pô. E o desculante... Não é? Você, recém, chegou no meu reino. Você, tipo, brotou aqui no reino, ele falou. Hello. Welcome. Welcome, cara. O cara tá falando português, tá falando welcome, vai comer quem? Não, ele falou inglês. É o Meat Hook. Qual a chance desse cara tá? Faz tempo que ele tá aí assim. Será que esse cara tá off mesmo? Faz tempo que ele tá aí assim. Não, não tá off nada, mano. O cara faz tempo que tá aí. Vamos lá, então. Quer ir brincar? Perder o líder? Eu não ligo. Você liga? Não, não. O líder não é meu, não. Nem meu. É da nós! Nossa, mano. Já gastei aqui. Dez e locador alvo. O que eu vou dar, hein, amigo? Gente, eu vou nessa. Espera aí, pô, que eu vou perder o líder aqui primeiro, pô. Ele vai perder o líder agora. Deixa o líder perder o líder. Falta um minuto e meio, pô. Calma. Vamos torcer junto. Vamos torcer junto. Ele perdeu o líder. Bora. Perde o líder. Perde o líder. Pô, cadê o marco? O que é o cara, Big? Eu quero chegar lá. Tô com 399,285,149, cara. Eu quero chegar no 400. Tati, lembra de ler esse nome aqui que um colega estuda comigo. Loutou, Big. Loutou, Loutou. Eu tenho uns amigos bolonês que o nome é muito doido. Peraí que agora eu tenho que prestar atenção aqui. O Stubb, cara. O Stubb não migrou ainda. A gente tá puto. Por que não migrou? Ele tava refazendo, sei lá. Pediu os recursos do pessoal. Ele tava lá. Não tem um coelho, não. Eita, porra. Pobre é foda, viu? Vai perder. Ficou o líder. 7M de 700 no jornal. Aé, ficou lindo. Olha lá agora. Agora alguém abre, joga logo em seguida. Sabia que ele ia fazer isso, velho. Olha lá. Limpa o falange. Vai lá o falange limpe de cave. Ele tá de cave? Ele tá ficando de cave? É, porque ele achou o Felizardo lá que ia... Já abriu, já. Vai zerar, ele. Ele achou que... Vai lá, vai lá. Valeu, meu querido, meu querido. Valeu, valeu. Quando tiver mais aí, pode chamar que a gente brinca, se der. Valeu. Valeu. Ah, o Zubi tá aqui agora, mano. O Zubi tá aqui, ó. Mano, quem meteu o T5 no santuário... O Cazu, né? Parabéns. Eu também meti. Mas, Gabriel, como é que eu falo, não, então? Eu vou ter que fazer um roteiro aqui. Mano, o cara quis fazer uma arte comigo, viado. Olha lá, já soltou o líder. Ele tá online, ó. Soltou o líder do cara aqui. Ô, ô. Ô, Cazu. Ai, meu Deus. Meu Deus, Cazu. Ô, Cazu. Ele tava online, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que ele tava online, ó. Eu sei que ele tava online, ó. Aqui, ó. Aqui que ele tava online, já, ó. Aqui eu já fui bater felizão. Porque isso aqui já tava como? E agora vai bater de cave. Vai ficar lá. Migrou? Eu falei que ele ia fugir. Vai ficar sem o líder. Vai ficar sem o líder do big passear. Ô, tu... Tu acha que eu vou pagar por isso aí? Migrou, tu? Ele pediu? Ele pediu? Não sei. Mas se ele pediu, boa sorte pra ele. Pediu, não. Deixa eu ver aqui. Não pediu nada. Não tem problema. Não tem problema. Por que você migra sozinha? Tá migrando sozinha, viu? Isso aí. E depois daquele rolê discreto. Já tá entediado, big? Já tá entediado. Já tá perguntando se o big tá entediado, mano. Que migrou sozinho. Dois mil anos depois. Você vai responder pra ele, big? Meu líder voltante da sua cavalaria. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois.